Música Olá, meus amores! Na nossa aulinha de matemática hoje, nós vamos continuar vendo que é muito importante a gente saber contar. E nós já sabemos contar os numerais de 0 a 9, não é isso? Então vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabemos os números de 0 a 9. E nós aprendemos também que depois do 9, dois números se juntam para formar um novo numeral. É o número 1 com o número 0 e eles formam o numeral 10. E da família do 10 surgem outros números que a gente também já conhece. O 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o número 18, que é formado pelo número 1 junto com o numeral 8. Isso mesmo, continue caprichando em suas atividades.